Olá pessoal, hoje a dica vai para quem tem gatinho, os felinos. O pessoal da Kelco esteve aqui na loja hoje, da areia Pipiquete, e me desafiou a fazer o desafio da água na areia para ver os torrões. Eles falaram que sem colocar a areia junto com a farinha de mandioca, os torrões da Pipiquete são bem firmes e a areia se torna econômica. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e mostrei sobre você colocar para cada 4 kg de areia, não é Pipiquete, como a outra areia que eu coloquei para fazer o teste, colocaria meio quilo de farinha de mandioca e assim os torrões ficariam bem firmes. Fiz o teste, desafio aceito, vamos ver logo depois da vinheta aí como é que ficou. E aí pessoal, vamos ver então como é que ficou a areia, mostra aqui por favor. Olha, realmente faz um torrão muito firme, ainda está um pouco molhado, eu coloquei aqui várias porções de água, inclusive alguns estão enterrados ainda, eu vou mostrar para vocês, olha isso cara, realmente, ela é muito boa, muito econômica, e realmente parece, realmente parece o torrão com a farinha de mandioca, tá? Olha, diferenciada, tá? Ó, muito boa. Aqui na loja eu não tinha feito o teste, mas excelente. Tá aí, indico, areia Pipiquete, bem econômica e realmente o torrão é top. Fica a dica aí para você que tem gatinho. Até o próximo vídeo e não esqueça de curtir a gente e seguir o canal.